Oi, tudo bem? Pois hoje é o dia nacional do surdo e o Cidadania debate a necessidade da ampliação da rede de educação bilíngue no país. Vamos falar também sobre as necessidades da garantia de estudantes com surdez em escolas regulares e também vamos conhecer aqui no programa um canal de televisão totalmente dedicados aos surdos na internet. Nós estamos recebendo no programa de hoje a deputada estadual, presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, Ana Afonso. Estamos recebendo a professora e coordenadora do grupo de pesquisas Sinais do programa Incluir da URGS, Adriana Toma, e do presidente estadual da Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos, Francisco Coelho Rocha. Aliás, a professora Adriana está fazendo a tradução para a língua de Libras, para a língua brasileira de Libras aqui no estúdio. E você que está nos assistindo, você pode participar, participe do nosso programa através da nossa página no facebook.com.br Cidadania TVE ou então envia sua pergunta pelo 3230 1530. Boa noite, sejam bem-vindos aqui ao programa. Me esforcei hoje no... Me esforcei um pouco. Eu acho que começar com a deputada. Deputada, quais, assim, os prós e os contras, na sua opinião, né? A senhora fez um artigo, que é muito interessante, sobre o sistema de educação para as surdos em nosso país. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui dialogando com esses companheiros, parceiros dessa luta. Avaliando um pouco o processo político-educacional do nosso país, a gente percebe que nós temos grandes lacunas ainda nessa área da inclusão. Principalmente porque, ao longo da história do país, nós não tivemos, de fato, essa representatividade da diversidade cultural expressa nas políticas públicas de educação. Então, de fato, ainda o conceito de educação voltado para a comunidade surda é um conceito que precisa ser ressignificado, atualizado. O próprio Plano Nacional de Educação, a partir da CONAI de 2010, acabou não contemplando de forma a contento, digamos assim, toda a demanda dessa comunidade. Nós estamos, essa luta do movimento acabou incluindo algumas metas, como a meta 4 no Plano Nacional de Educação, que ela é fundamental. E nós estamos às vésperas da Conferência Nacional em 2014. Então, é um momento que eu considero um momento de força popular e de expressão dos movimentos para que essa diversidade se faça contemplada dentro das metas educacionais brasileiras. E quando se fala em educação para surdos, é preciso compreender essa peculiaridade que existe da questão da comunicação. Ou seja, parte do princípio de que a língua de sinais, que esse direito ao acesso, o direito à escola bilingue, garante, de fato, a inclusão. Não basta a inserção do surdo numa escola regular se a língua que vai predominar é a língua portuguesa. É preciso que nós tenhamos essa compreensão dessa característica, que também é cultural, da forma como os surdos entre si se comunicam. Isso precisa ser universalizado em toda a sociedade, no espaço escolar também. Acho que essa é a grande lacuna que nós temos e é em torno disso que a gente vem buscando avanço. Claro. Deixa eu perguntar a vocês, acho que a Francesca primeiro, como que ele acha, então, que se pode resolver que a língua de sinais seja ensinada em todas as escolas, que se possa ampliar ainda mais o seu conhecimento? Boa noite. Na verdade, a questão da língua de sinais, nós precisamos resolver melhor isso. Na formação profissional de intérpretes, também a formação dos próprios surdos como professores, nós precisamos de mais força e de união para poder ampliar essas escolas e a educação. É importante que as escolas sejam bilínguas, que tenham essa abertura para trocas entre as línguas. Certo. E as escolas especiais? Como vocês veem hoje a qualidade das escolas especiais e se elas realmente estão atendendo o seu propósito? Nós temos muitos problemas, que são históricos, que ainda não foram resolvidos. Mas a questão da inclusão, muitas vezes os professores não sabem língua de sinais, e isso é um problema grande. Nós precisamos ver as questões de qualidade em relação ao próprio bilinguismo, como é que ele está sendo pensado. Como as questões da cultura surda e da língua de sinais estão sendo pensadas nas escolas. Então, as escolas precisam entender melhor isso. Deixa eu ouvir também a sua opinião, professora, sobre esses assuntos um pouco. Bem, nós temos já uma discussão histórica em relação ao modo como as escolas vêm atendendo as pessoas surdas. Tradicionalmente, nós tínhamos escolas, as chamadas escolas especiais que focavam na questão da surdez como deficiência, tinham práticas de oralização muito focadas também em tentar fazer com que o surdo fosse mais parecido com o sujeito ouvinte. Essa escola especial, nesse formato, também não tem interessado ao movimento surdo. O que o movimento surdo hoje reivindica é uma escola bilingue, onde a língua de instrução seja a língua de sinais, e a língua de registro seja a língua portuguesa escrita. E isso também não acontece na escola comum, como a política de inclusão propõe. Porque o que nós temos enquanto uma política nacional de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, é uma escola onde os alunos surdos seriam colocados desde a educação infantil, junto a crianças ouvintes, tendo um atendimento educacional especializado em turno oposto. E isso não oferece um contexto de aquisição linguística natural para as crianças surdas. Elas são a grande maioria filhas de pais ouvintes, e não tem, portanto, dentro dos próprios contextos familiares, um acesso natural a essa língua. Aliás, isso a gente falou num outro programa, até aqui, da necessidade de já se começar a aprender a língua de sinais dentro da própria casa, nas famílias. E, deputada, qual o trabalho da comissão nesse sentido? Como é que a senhora tem se empenhado nesse sentido e participado de questões como esta? Sim. Na verdade, eu estou deputada estadual há três anos e sou professora há 21 anos da rede pública de ensino. Então, na Assembleia Legislativa, eu tenho me dedicado muito ao tema da educação. A comissão de educação, neste período, é presidida por mim. E, ao longo destes três anos de mandato, nós acompanhamos muito, e foi quando eu conheci o Francisco, a Ana Paula e outras figuras da FENEIS, das universidades que são colaboradoras desse tema. Nós realizamos várias audiências, debatemos essa questão. Foi possível ganhar uma sensibilidade maior em torno do tema. Me tornei uma militante dessa causa, porque acredito, sim, que a educação pode oferecer um ensino de qualidade à comunidade surda, desde que nós tenhamos a aplicabilidade da legislação que já existe em nível federal. Então, o nosso papel hoje é debater, é abrir esse espaço de diálogo, onde a comunidade surda vem, ela tem o seu espaço de reflexão e também de mediação junto ao governo do Estado. Nesta semana, nós fizemos um debate que foi, mais uma vez, assim, do ponto de vista da comunidade surda, bastante emocionado, enfim, fazendo vários apelos das dificuldades vividas nesse meio. E a comissão, então, a partir disso, criou uma comissão permanente interna que vai colaborar junto com as universidades, com os pesquisadores, com a FENEIS, com também os agentes públicos da Secretaria de Educação, da Secretaria de Direitos Humanos, para que a gente possa auxiliar o governo a avançar pedagogicamente nessa questão. Nós estamos, às vésperas da Conferência de Cultura, que começa na segunda-feira, em Lagiado, e também a Conferência de Educação, que começa dia 4 de outubro. Então, nessas duas conferências, nós queremos que seja contemplada a comunidade surda, com algumas metas que possam constituir um avanço no Estado, no caminho da educação bilíngue. A TVE aqui, ela tem vários espaços, alguns espaços. Tem o programa Viva Bem, que já utiliza a língua de sinais. Nós aqui realizamos um programa no mês de abril, e um pouco, e quase que junto desse programa que a gente realizou aqui, tratando um pouco também dessa questão e da questão de educação, foi criada no Brasil a primeira, o primeiro canal de televisão totalmente dedicado aos surdos. E hoje, hoje, no Rio de Janeiro, está acontecendo um congresso internacional, um congresso internacional promovido pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INIS. E nós vamos conhecer agora. Uma das pessoas que participa deste congresso vai nos explicar como funciona essa televisão, que é totalmente na web, e como que ela funciona, como é que está funcionando. Ela gravou de lá a entrevista, e nós vamos acompanhar agora. Olá a todos.